Item 21, processo 485004335-2011-53. Pedido formulado pela Alupar Investimento S.A. de prorrogação das datas fixadas no edital de leilão nº 7-2011 para 1. Adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. 2. Apresentação de documentação necessária à Constituição de Sociedade de Propósito Específico, S.P.E. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhoras e senhores, aqui é um pedido simples feito pela Alupar. Ela é líder de 10 consórcios vencedores do A-5 de 2011 e ela pede prazo adicional de 35 dias para aderir à CCEE e apresentar a documentação necessária à Constituição de S.P.S. Alega que enfrentou burocracia para a Constituição dessas S.P.S. É um número extenso de 10, razão pela qual estou propondo que esse prazo adicional seja concedido e faço apenas a observação no item 6, que esse prazo solicitado pela empresa ele não pode depois ser invocado como excluente de responsabilidade, uma vez que a própria empresa é que o requereu. Do exposto e considerando que consta do processo 48.500.004.335 de 2011, voto por deferir o pedido formulado pela Alupar Investimento S.A. a fim de prorrogar até 30 de abril de 2012 o prazo previsto na cláusula 14.2 do edital 7 de 2011 para que apresente na íntegra os documentos necessários à Constituição das S.P.S. Determinar que tão logo constituídas as S.P.S. mencionadas no item anterior seja feita adesão à CCEE nos termos da cláusula 4.2.9.1 do edital do leilão. Qual é o voto? Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Adituto, então, decidiu por deferir o pedido formulado pela Alupar Investimentos S.A. a fim de prorrogar até 30 de abril de 2012 o prazo previsto na cláusula 14.2 do edital de leilão 07 de 2011 para que apresente na íntegra os documentos necessários à Constituição das Sociedades de Propósito Específico. Mais detalhes colocados no voto ao relator.